Bom dia pessoal do canal Meia Arinha Agrícola, sejam bem-vindos para mais um vídeo Pessoal, hoje trazendo aqui uma baita surpresa para vocês Estamos de volta aqui no Rotacionado do Neto Para mostrar para vocês o novo lote de animais que está rodando aqui dentro do Rotacionado do Neto Olha aí para a galera que acompanhou os vídeos no canal Meia Arinha Agrícola sobre o Rotacionado do Neto Está lembrando aí dessa colcheirazinha de água E tem uma estrutura nova aqui galera, que é a estrutura de confinamento A estrutura para servir o BRS Capiaçu no coxo Vocês acompanharam aí nos últimos vídeos lá do ano passado A gente mostrou que o Neto estava construindo essa linha de coxo para botar os animais Para comer o BRS Capiaçu Essa linha de coxo aqui Para botar esses animais para comer o BRS Capiaçu Beleza? E ali pessoal, o BRS Capiaçu A galera está cortando ali, o corte é manual Aqui está cortando para passar na estiladeira Para fazer a estilagem do BRS Capiaçu Certo? Aqui os animais chegando, já esperando para ter o primeiro trato diário Está de manhãzinha aqui Eu consigo passar pelo meio deles aqui E ali pessoal, e lá atrás E lá atrás está o rotacionado do Neto Teve o pessoal comentando aí Bruno, mostra aquele projeto lá para a gente Lá do rotacionado do Neto Que você postou Tinha algumas pessoas criticando também Falando que o projeto tinha falido É isso aí pessoal O rotacionado do Neto está funcionando Entendeu? Estamos aqui a 124 dias sem chover pessoal Beleza? Estamos a 124 dias sem chover Hoje são 4 de setembro de 2023 E o rotacionado do Neto está aí Funcionando Beleza? Teve aqueles problemas lá da área que estava encharcada O capim não se recuperou Mas as áreas que não estão encharcadas são assim São áreas que se estabilizaram E vocês veem aí Esses animais já fizeram um giro aqui dentro Pessoal, estou aqui bem centralizado no projeto Estou aqui no meio do corredor Lá está a praça Lá, aquele pontozinho branco lá São os bezerrinhos que vocês viram aí no vídeo E do lado direito, o paredão de Berrascapiaçu E aqui pessoal, estou bem centralizado na área de Berrascurumi E trazendo aqui na íntegra como está o projeto para vocês Estamos aqui a 124 dias sem chover E façam aí as análises de vocês sobre a qualidade do projeto Estamos trazendo aqui para o canal Minha Aranha Agrícola Mais um vídeo sobre o rotacionado do Neto Para você ver como é que está funcionando Ver como é que está rodando Aqueles bezerrinhos estão comendo aqui esse capim Beleza? O capim consegue rebrotar no período seco Mesmo sem ter aí as devidas aplicações de fertilizantes No período chuvoso Porque fertilizante estava muito caro Aí o projeto ainda continua rodando Beleza? Então agora nós vamos lá naquele pontozinho lá Vamos lá atrás Para pegar uma panorâmica melhor para vocês Viu galera? Lembrando que aqui Quem não conhece esse projeto Aqui é o rotacionado do Neto Há dois anos atrás a gente iniciou ele Postamos aí muito vídeo Tem mais de 23 vídeos aí no canal Falando sobre esse projeto Aqui são 7 hectares de capim berrés curumi Foi implantado No início aqui foi tudo bem corrigido Tudo muito bem adubado Posteriormente com essa alta de fertilizantes O proprietário aqui Ele decidiu dar uma segurada nas adubações E o projeto hoje está rodando assim Está rodando com uma baixa quantidade de fertilizantes Sendo aplicada por ano E vamos lá em cima Vamos lá em cima Então aí galera Para você que acompanha o canal há um bom tempo Que conhece o projeto Que se inscreveu no canal devido a esse projeto Muitas pessoas se inscreveram no canal Devido a querer acompanhar esse projeto Pessoal não dá para acompanhar todos os projetos que a gente executa Para sempre Esse aqui é o projeto mais próximo que nós temos Que a gente acompanha A gente está se dedicando bastante aos vídeos lá na chácara Porque fica mais fácil para poder gravar e postar É bem complicado sair para outra propriedade Filmar para postar Fica muito puxado Mas aqui ó Trazendo para vocês O rotacionado do Neto O rotacionado do Neto Foi implantado aqui Em uma área de 7 hectares São 12 piquetes Tem 6 piquetes para esse lado Tem 6 piquetes para esse outro No início era só o BRS Curumi Agora como vocês estão vendo lá Esse aqui é o BRS Capiaçu Lá é a praça de confinamento Sempre confinamento praticamente Que os animais ficam a pasto E também no Capiaçu Vocês viram lá a linha de coxo E os animais é aquele pontozinho branco lá Beleza pessoal Uma área de BRS Curumi Aqui no interior do Maranhão Lembrando que aqui nós estamos a 124 dias sem chover E o BRS Curumi apresenta essa rebrota aí Essa massa Essa massa muito bacana Beleza Aqui outras áreas de braquearão E até mesmo de mombassa Elas não apresentam essa mesma rebrota Essa mesma massa foliar Então o Capim BRS Curumi aí É uma boa opção para ter uma rebrota de qualidade Não é aquela rebrota que ele mesmo apresenta no período chuvoso Mas é uma rebrota Está vendo aqui Ela acontece no período seco E fica uma massa disponível aí para os animais estarem consumidos Beleza? Aqui a estratégia do neto É entrar com animais leves No período seco E eles ficam Mais pesados quando o Capim começa a rebrotar bem no período chuvoso Quando eles vão crescendo Beleza pessoal? Trazendo aí mais informações sobre o rotacionado do neto Para você que pediu aí no canal Para você que Para você que fez a crítica aí Pensando que a gente estava enrolando vocês Está aí O rotacionado do neto Está o rotacionado do homem aí Está rodando Está faltando adubo Está faltando adubo Aqui precisa ser adubado Um pasto como esse aqui Não funciona sem adubação Viu pessoal? Se você for trabalhar com o Capimberso Curumi Ele não aguenta Não aguenta você trabalhar com ele Muito tempo sem adubação Viu? Ele começa a ficar fraco E aí começa a perder vigor E a área vai sendo degradada Viu? Então se for trabalhar com o Berso Curumi É análise de solo Correção da acidez Correção do alumínio com gesso Correção da acidez com calcário Aplicação de fósforo em fundação E adubação de cobertura Pessoal Eu falei aí sobre estudos Aplicar no mínimo No mínimo 100 kg de nitrogênio por hectare Por ano No Berso Curumi Vou voltar ali para a chácara E vou gravar um vídeo para vocês Mostrando o Berso Curumi Sendo que ele recebeu apenas 10 kg de nitrogênio por hectare Apenas uma adubação Foi 10 kg de hane por hectare Eu vou mostrar para vocês A coisa espetacular que está lá Beleza? Pessoal Fica aí mais um vídeo Da playlist do Rotacionado do Neto Se você quer acompanhar Todo esse projeto Pessoal Esse vídeo está dentro De uma playlist O próximo vídeo Sugerido para você Provavelmente vai ser Sobre o Rotacionado do Neto Então assista esse vídeo Nessa playlist Tem mais de 23 vídeos Falando sobre esse projeto É um projeto De Berres Curumi Para vocês Se basearem aí Para fazer o projeto de vocês E o vídeo de hoje Foi só para atualizar vocês Para mostrar como é Que o projeto está O projeto está rebrotando O gado está lá no Capiaçu E aqui Só 4 meses sem chover Só 124 dias sem chover É mole E o capim está rebrotando Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o seu like Curta, comenta e compartilha Para você acompanhar Mais sobre esse projetão aí Que nós fizemos aqui No interior do Maranhão Valeu Muito obrigado Fique com Deus E até o próximo vídeo